O público sejipano de todas as idades terá a oportunidade de conhecer em detalhes a vida e a obra de Luiz Gonzaga. Quem desembarca na cidade é o paraibano Paulo Vanderlei, um dos principais pesquisadores da obra gonzagiana. Ele é autor do livro Luiz Gonzaga, 110 anos de nascimento. Estará na praça de evento de um shopping da nossa capital para abrir oficialmente a exposição homônima e lançar seu livro em Aracaju. Para saber mais sobre esse evento, um lançamento e exposição, a gente está ao vivo com o homenageado. Quer dizer, com uma homenagem ao homenageado. Vocês vão entender agora, não é isso, Lohan? É isso mesmo, Jaqueline Cruz. Começando aqui pelo solo rachado que é do sertão, mas que fala e remete a obra do Luiz Gonzaga, o rei do baião. E falando no Gonzagão, Paulo Vanderlei está aqui comigo, grande pesquisador paraibano, que está fazendo este grande lançamento amanhã aqui no Shop Jardins desta obra com exposição. Luiz Gonzaga, 110 anos de seu nascimento. Tem muita coisa por aí, hein, Paulo? Tem uma ruma de coisa para homenagear o seu Luiz Gonzaga, o maior artista brasileiro de todo o tempo. Porque estou com o privilégio de encontrá-lo hoje aqui, aqui no Shop Jardim Aracaju. E a abertura desta exposição para celebrar a eternidade do rei do baião. As pessoas vão encontrar coisas maravilhosas aqui, acervos pessoais do seu Luiz Gonzaga. Vão ter uma verdadeira imersão ao mundo do seu Luiz. Isso é muito bacana, porque quem já entra na exposição, como eu mostrei, tem um solo rachado, tem um solo... Mostra aqui, Anderson, é tudo aqui como se fosse o couro do gibão, olha, do artista. Agora, Paulo, muitos anos pesquisando e o que é que chama mais a atenção e que também está neste livro sobre Luiz Gonzaga, o rei do baião? São mais de 30 anos pesquisando, desde quando eu era criança, quando eu morei em Axu. Tu moraste em Axu? Morei em Axu, na terra do rei do baião. Meu pai foi gerente do Banco do Brasil, do seu Luiz Gonzaga. Então ele chegou a almoçar na minha casa. E eu tenho até um retrato com o seu Luiz Gonzaga, eu aos 9 anos. Vou até mostrar aqui para vocês o... Mostra aqui. Vem assim para, Andinho. Andinho, mostra aqui aí. O retrato está publicado no nosso livro, Luiz Gonzaga, 110 anos do nascimento. E aqui, esse meninozinho, aqui, Andinho, sou eu, ao lado do rei do baião, seu Luiz Gonzaga. E poucos meses depois, eu registrei a despedida do seu Luiz Gonzaga. Eu filmei o enterro do seu Luiz Gonzaga. Mas, como assim? Quer dizer que teu pai estava lá e te chamou para filmar? Como foi? Meu pai, ele também era irmão da maçonaria do seu Luiz Gonzaga. E foi em cima do caminhão do Corpo de Bombeiro, representando a maçonaria. E me entregou a filmadora. E falou assim, Paulo, filma. Gente, eu fui filmando e talvez tenha sido a primeira grande imersão que eu tive de nordestinidade. É como se o Brasil inteiro estivesse ali nas ruas da pequenina Exu, se despedindo do nosso maior ídolo. Cantadores, ciganos, abombeiros. Aí estava lá Dominguinhos, Valdones Adolescente. Foi um momento que eu fico até todo arrepiado lembrando disso. E eu guardo com uma lembrança muito forte. E essa filmadora vai estar aqui amanhã na exposição com vários outros objetos em homenagem ao seu Luiz Gonzaga. O Paulo falou sobre essa experiência dele. E quem vem aqui para essa exposição vai ver em cada canto de interatividade. No momento está sendo montado, porque amanhã vai ser o grande lançamento. Inclusive com uma palestra que tu vai fazer também, né? Sim, amanhã, amanhã nós vamos fazer uma palestra mostrando um pouco desse processo de criação do livro. De lá para cá são mais de 30 anos de pesquisa. Então aqui na exposição nós vamos ter um painel gigante com as capas de todos os discos originais, peças de couro, cartão de crédito do seu Luiz Gonzaga, documento de carta. Então assim, é uma ruma de coisa e vai proporcionar uma experiência sensorial, afetiva, um encontro de pai e filhos, netos e avós. Venham-se embora, visitar esse momento único aqui na capital de Sergipe. Paulo, tu pode mostrar para quem está em casa só? O pessoal disse que hoje em dia é spoiler. Eu digo assim, que é um adiantamento. É um adiantamento. Porque este livro tem uma coisa bem interessante. Além da parte escrita, tem um tal de um QR código aí? Tem uns quadradinhos espalhados aqui pela obra, que o leitor vai poder acionar através desses QR codes com o seu celular. E tudo que está no livro, tudo, vou repetir, 100% da publicação é contado em primeira pessoa pelo próprio Luiz Gonzaga. Não. Isso é verdade? É verdade, seu Luiz. É o senhor contando. Eu peguei várias entrevistas de rádio que o senhor Luiz Gonzaga concedeu durante a vida. Juntei com o material inédito da biógrafa Dominique Dreyfus. E montei o senhor Luiz Gonzaga contando a vida dele em primeira pessoa para a gente. Quando se ele estivesse assim no sofá de casa, contando a sua vida extraordinária de rei do Baião para todos nós. Olha só, então, é uma excelente obra, uma excelente oportunidade da gente poder também valorizar este grande artista nacional que levou o nome do Nordeste para todo mundo. Para todo mundo. E eu costumo falar que foi o senhor Luiz Gonzaga que botou o Nordeste no Banco do Brasil. que colocou no Nordeste no mapa do Brasil. O Nordeste que nós conhecemos hoje, nossa culinária, nossas vestimentas, a nossa música, o nosso sotaque. Foi o senhor Luiz Gonzaga que popularizou. Então nós temos um dever de devolver de gratidão, fazer essa homenagem ao maior artista brasileiro de todos os tempos. Então amanhã, aqui, 14, né? Amanhã é 14, né? Amanhã é dia 14. Amanhã é 14, é. 14 de setembro. 14 de setembro, aqui no Shopping Jardim. Fica, olha, aqui na Praça de Evento IP, né? Está muito bonito. E amanhã vem a comparecer, acompanhar aqui o lançamento do livro. Ter um dedo de próstata com ele também. E também poder ver este livro maravilhoso numa noite especial. Está certo? Luiz Gonzaga, 110 anos do seu nascimento. Chama o povo. Meu povo, amanhã, a partir das 19 horas, no Shopping Jardim, venha se deliciar. O livro vai estar à venda, vai ter sessão de autógrafos, vou fazer uma palestra. Vai ter música com trio sanfônico. Então vai ser uma noite linda. E essa exposição, ela vai ficar do dia 14 de setembro até o dia 21 de outubro. Venha-se embora, Shopping Jardim, a partir do dia 14 de setembro. Jaqueline Cruz, e assim a gente fica por aqui. Minha vida é andar por este país, pra ver se um dia descanso feliz. Luiz, levando a recordação da terra onde passei. Andando pelos sertões, os amigos que lá deixei. Tchau, Jaqueline Cruz! Foi! Ô, seu Luiz, não sai daí ainda não, meu compadre, que eu tenho uma perguntinha aí pro Paulo. Vou fazer esse pedido pra você. Pode ser, meu compadre? Tu tem uma pergunta? Fale. Olha, é o seguinte. Eu quero saber se Paulo já havia sido entrevistado pelo Luiz Gonzaga nessas andanças dele pelo Brasil afora. Olha, o Paulo, Jaqueline Cruz tá perguntando se nessas andanças pelo Brasil, lançando teu livro, tu já foste entrevistado pelo Gonzagão. Quase, né? Essa é a primeira vez. Mas quando eu tava fazendo o livro, Jaqueline, assim, montando a cronologia, ouvindo as entrevistas de rádio, eu cheguei a perguntar, seu Luiz, eu coloco essa parte no livro? Olha! Quando eu tava perguntando, tava tudo pra tranquilo, sabe, Jaqueline? Mas quando ele começou a responder, sai de baixo, menina. E é um privilégio ser entrevistado pelo próprio Luiz Gonzaga aqui em Aracaju. Olha, o negócio aqui tá bom, viu? Gente, que legal. Muito obrigada. Parabéns, viu, seu Luiz? Parabéns, Lohan, que a gente sabe, né? Obrigado. Um grande talento também aí. Dois grandes talentos, né? Na verdade, três, porque ele está aí presente. Eu acredito muito nisso, viu? Muito bom! Obrigada pela participação, que é uma homenagem incrível ao eterno rei do Baião. A nossa história deve permanecer viva. Parabéns a todos, tá? Parabéns a todos. Parabéns a todos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto